Olha o Lampião, que filha da puta, mano. Olha, velho. Acabou de fazer. Caralho, eu trapacei ele e jogou na minha torre. Filha da merda, velho. Ferrou, hein, mano. Essa coisa já tá com... Agora a merda vai dar merda, hein. Estamos ao vivo na live agora aqui, o Jota do GTA 5, com a TV, barra 5 e o Santos do CS. Vem, viado. Tá até o Silvão fazendo a Snapchat aí, galera. Vamo que vamo. Aqui é GTA... Nossa, velho, é isso. Entra a reda aí, Silvão. Entra a reda aí, Silvão. Larguei em último, velho. Olha que foda. Fala, pior. Nossa, nossa. Eita, pô, na frente. Uprar 22. Rapaz, tô com 110 aqui, tô chorando. Vai. Olha aí. Tomar o seu cunho, mano. Ah, não dizemos que... Puta aqui, mano. Puta, fiquei 10 segundos. Fui, eu tô, velho. Fui, eu tô, velho. Fui, eu tô, velho. Fui, eu tô, velho. Caralho, nego, vem pra bater, mano. Isso aqui, pariu. Todo mundo me bateu. Foi na curva ali, mas... Meu Deus, eu sou do água. Isso aqui, pariu. Mas não, deixa eu te partar pra mim não ficar em último. Mas não. Esse carro não acelera muito, não, hein, mano. É horrível, rapaz. É, quem falou que esse carro era mais rápido? Eu acho que o outro era mais rápido, hein. Eu acho que não, eu tava a mesma velocidade hoje. É? Porra. Rapaz, eu tô boado essa porra. Olha lá embaixo a cidade, minha nossa senhora. Parece que não funciona um pouco útil. Ainda vou morrer em todo mundo. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Eu tô ficando tonto, mano. Vamos, Dudinha, vamos. Ah, puta que pariu. Nossa, puta que pariu. Nossa, puta que pariu. Nossa, puta que pariu. Caralho, puta filha da puta, mano. Olha os caras mais... Pera, a gente tá indo bem, mano. Ah, olha isso. Porra, meu. Ah, o cara me arrebentou aqui, meu viado. Pera aí, vai ter volta. Porra, quando a gente tá indo bem, mano, a gente faz uma porra da... Vai ter volta, cuzão. Pera aí. Meu Deus, meu Deus, o que eu tô fazendo? Vira, cara. Não, 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 não. Eu tô fazendo pra galera. Aí, dos brevos. Ah, não, como o cara faz isso, velho? Eu quero pegar a velocidade aqui na parada. E aí, Silvão, beleza? Falou, Silvão. Olha que fusão. Ai, eu vou bater, quer ver? Toma. Ah, Silvão, olha tomar no cu. Ah, não perdeu meu oquinho. Ô, Dudu, você... Você rodou na minha frente. Ah, eu falei da porcaria do negócio aí. Pô, tô escrevendo. Esqueci um pouquinho de dar reset. Eu tô em último, velho. Ah, velho, eu tô... Você tá em último, Silvão? Eu acho que eu tô. Não, eu tô em último, Silvão. Eu só faço bobeira, velho. Então continua aí, pela porra de Deus. Eu tava em primeiro, eu tava em primeiro. Olha o Lampião, que filha da puta, mano. Olha, velho. Acabou de fazer. Caralho, eu trapacei ele e jogou na minha torre. Filha da mãe, velho. Se achar o Lampião pode rodar, se achar o Lampião pode rodar. Muito cara de pau, mano. Não perca o Lampião. Pô, ninguém acredita que você é mais bonzinho, não, Lampião. Ninguém acredita, não. Mano, eu trapacei ele e bateu na minha... Ele deu um totózinho na minha lateral ali pra eu rodar, velho. Caralho, ele fez a mesma coisa comigo. Não, não foi. Ele fez a mesma coisa comigo. Mas não, não foi, velho. Foi, foi. Não foi, velho. Não foi, velho. Como não foi? Como você rodou? Como você veio de cara? Não foi. Vai bloquear, não foi. Não perdi o controle do cara. Bloqueia. Ah, vai deu o controle do cara. Bloqueia. Bloqueia. Mano, eu me gabei que eu empatei o Silvão, mano. Eu tô meio horrível. Vai tomar no furo. Caralho, nunca mais eu vou me gabar que tá cedo em ninguém. Aí, ó. A gente tem que jogar essa porra em primeira pessoa depois, mano. A câmera é do de dentro. Vou botar em primeira pessoa agora. Vou botar em primeira pessoa. Não é? Vou botar em primeira pessoa. Cai, pera. Eu caí certinho. Mano, pelo jeito, eu tenho que fazer isso aqui pra pegar velocidade, é isso? Não entendi muito bem. Ah, mas eu giro, velho. Eu quero fazer isso, mas eu giro. Mano. Só tô feliz de acabar a prova. Que aí? Ah, mano. Porra, Silvão. Só que eu vou na sujeira, né, Silvão. Droga. Olha que filha da puta. Que filha da puta. Eu não fiz nada. Olha que safado. Eu não fiz nada. Eu fiquei parado. A merda desse carro, você leva, velho. Ah, mocha. Ah, puta que corre. Meu carro entra na curva, no beco. Minha nossa senhora. A velocidade que eu peguei. Meu Deus do céu. Eu não tô com esse carro. Eu também caí. Meu Deus do céu, esse carro roda muito. Por isso que eu tô batendo nas pessoas. Eu tô batendo nas pessoas. Eu tô fazendo isso. Eu fiquei igual um piro tonto. É, você desculpe a puta. Eu já usei ela já. Seu filho da mãe. Olha como esse maluco faz. Eu já não vi essa daí também. Ô, Dunno. Você tá incrível, velho. Eu tô em... Eu tô em sétimo. Caraca, mano. Alguém roda tudo aí, pelo menos. Eu não sei nem quantos são. Quantos são? É, 12. Eu sou o último. Boa sorte aí. Eu vou tomar EGC. Eu tava em quinta a corrida toda, mano. Como é que é que tá acontecendo? Acabei. Acabei. Pelo menos acabei a corrida. Eu não tomei a EGC. Eu tava em primeiro nessa... Eu vou tomar EG, mano. Falta 20 segundos. Vou botar na tela do... Eu vou botar na tela do Marginal. Eu tava em primeiro, mano. Olha o Marginal aí, ó. Fez a curvinha. Jogou pra Shinkane. Batei... Nossa, velho. Comei um poste. Comei uma árvore. Não, é EGC. MC pro Marginal. MC pro Raslan. Lógico, o Lampião me fodeu pra caralho lá no começo. Olha só. Eu não queria falar nada não. Mas eu... No começo bateu ali, tá beleza. Fui sem querer. Mas depois eu ultrapassei o Lampião, mano. Eu vi na maldade de jogar o carro assim na minha traseira. Só pra dar pra rodar, velho. Pô, aqui veio nós. Eu dei uma cacetada na rabita do Duda. Que ele deu quatro mortal de costa, três capalho invertido. Aí, deixa eu cair. Cair, peste.